Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando aqui mais um conteúdo no nosso canal JMTV. Não é inscrito? Inscreva, deixa o seu like aí pra gente continuar a criar mais conteúdos pra você no nosso canal JMTV. Hoje eu vou falar mais uma vez da saúde do cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves está bem, está hospitalizado no Beneficência Portuguesa, um hospital muito renomado de São Paulo. Porém, com Covid, ele passa bem e está tomando todas as precauções e medicamentos lá do Hospital Beneficência Portuguesa. Está dado a nota aí sobre o cantor Cristiano Neves. Então, Cristiano Neves está muito bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim gravar essa nota, esse vídeo, essa matéria, falar aqui no meu canal de como as pessoas são injustiçadas neste país, no Brasil. Principalmente no meio artístico, tem muita gente sendo injustiçada pelas grandes mídias. Globo, Record, SBT, RedeTV, algumas emissoras de rádio de São Paulo, do Rio, enfim, que tem que pagar para você vincular uma música do artista. Isso é um absurdo. E a história do artista... Eu vou me referir ao cantor Cristiano Neves, porque, ultimamente, o cantor Cristiano Neves, ele tem passado por momentos difíceis na vida. Primeiro foi aquele quadro de glicemia alta, no ano de 2020, onde ele foi hospitalizado no Beneficência Portuguesa. Passou uma temporada lá. Não foi 15 dias, 10 dias? Ele passou meses lá. Tá? E eu estava observando agora. Cristiano Neves, ele testou positivo para a Covid-19, voltou para o Beneficência Portuguesa. E eu vejo nas emissoras grandes, né? Eu vou me referir às mais populares, né? Que tem programa de fofoca, tipo SBT, RedeTV, Record. Globo, eu vou citar pouco, porque há muita, pouca chance de um artista da grandeza do Cristiano Neves entrar lá na Globo, né? Tem que ter padrinho, tem que ter madrinha, tem que ter os cambau de bico para entrar naquela emissora, né? O Cristiano Neves é um cantor que tem, gente, mais de 25 anos de carreira, sucesso em todo o Brasil. É! A música cigana é uma música estourada no Brasil inteiro, todo mundo conhece. Ah, mas foi só cigana? Não, tem outros álbuns dele que vale a pena você assistir, do cantor Cristiano Neves. E nem uma notinha no jornal que ele está com Covid, que ele testou Covid. Ah, pelo amor de Deus! Não dá para acreditar nisso. Sinceramente. Gente, ó, eu fiquei tão indignado. Outro dia eu estava assistindo, uns dias aí, uns anos, um ano atrás. Eu estava assistindo o programa do Ratinho, que o Ratinho não é aquele apresentador maravilhoso, que todo mundo gosta de ir ao programa de cantar. Não é tudo isso, não. O Ratinho. Ele já tinha levado o cantor Cristiano Neves para cantar lá. Inclusive, ele se referiu que o Cristiano Neves estava muito estourado e parece que a voz do Cristiano Neves parecia com a do Amado Batista. Eu vou falar disso depois. O Ratinho, ele sabia que o Cristiano Neves já tinha ido lá se apresentar no programa dele. Um calouro foi cantar a música cigana. É porque eu não tenho vídeo aqui. Mas quem viu esse programa sabe que eu não estou mentindo e nem inventando palavras aqui, nem jogando ao vento. O cantor. Que música que você vai cantar? Cigana. De quem? Do Cristiano Neves. Mas quem é Cristiano Neves? Não, o Cristiano Neves é um cantor muito famoso, né? Em São Paulo, na Bahia, no Nordeste, no Brasil inteiro. Eu não conheço o Cristiano Neves. O Ratinho teve a coragem, sendo que o cantor Cristiano Neves já tinha ido no programa do Ratinho. Veja um trecho aí para você ver. Olha, tem um cantor do que ele parece. Dizem que ele tem a voz parecida com a do amado Batista. Eu não sei se é verdade, eu não ouvi o CD dele, mas é como a nossa equipe produz, nossa equipe vai atrás das pessoas e descobre cantores que estão fazendo sucesso em alguns lugares do Brasil. Vou ouvir agora junto com todo o Brasil. Entra aqui o cantor Cristiano Neves. Vamos ver se parece. Então, gente, olha, eu não acredito, fiquei com nojo desse dia, né? Do Ratinho fazer essa desfeita, né? Falar que não conhece Cristiano Neves, gente. Todo mundo conhece Cristiano Neves. Sabe por quê? Porque na época que o Cristiano Neves estava estourado em todo o Brasil, chamaram ele para cantar lá, para levantar a audiência. Agora, oh, cadê o Ratinho? Ratinho, se você visitar as redes sociais, o YouTube, o Instagram, todo mundo vai saber que o Cristiano Neves não está passando bem de saúde. Está internado, está no Beneficiência Portuguesa. O que é que custa uma nota? Cantor Cristiano Neves testou positivo para a Covid e está no Beneficiência Portuguesa. Oh, RedeTV, oh, Sônia Abrão, você, Sônia Abrão, também, que gosta de destilar o seu veneno, principalmente naquele acidente do cantor, do filho do cantor, Cristiano Neves, com a banda e o cantor também estava junto, que veio a óbito, né? A senhora mostrou, a senhora mostrou. Tragédia, né? Sangue. E gosta de mostrar uma fofoca. Mas por que a senhora não dá uma nota agora também, dona Sônia? Uma nota. Cantor Cristiano Neves, para aliviar os fãs, para, né, informar os fãs da situação que estava passando o cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves, gente, tem 20 e quase 26 anos de carreira, 50 e tantos discos gravados, videoclipes do YouTube, quase 700 mil inscritos. Aí vem um apresentador, ratinho, falar que não conhece. Aí não vem nem uma notinha. um teaser no programa da Sônia. Ô, seu Raul Gil, o senhor não é tão bonzinho? O senhor não ajuda os artistas? Quando o Cristiano Neves estava, né, antes da pandemia, viajando todo o Brasil com a sua banda, shows lotados, porque os shows do Cristiano sempre lotam. Você está vendo aqui, né? Está aparecendo aqui. a multidão, as pessoas aclamando o cantor Cristiano Neves. Por que que o senhor não leva ele agora? Ou chama, ou dá uma nota, ou dá uma oportunidade. Por quê? Hein? E o nosso amigo Siqueira, líder de audiência, Sô Siqueira, por favor, dá uma notinha, dá uma nota, dizendo como é que está o estado de saúde do cantor, liga lá, liga lá no Beneficência Portuguesa e pergunta como é que está o senhor José Messias, porque de repente o pessoal não vai saber, mas sabe sim que ele é famoso lá, todo mundo conhece ele lá no Beneficência Portuguesa. Por que que vocês não ligam lá e não perguntam? Dá uma nota do cantor. Gente, eu estou falando do nome do Cristiano Neves, mas tem muitos cantores sendo injustiçados por essa mídia podre. digamos assim. Record, balanço geral, você sabe falar de Neymar, você sabe falar de Safadão, nada contra o Eza Safadão, que é um grande artista, já entrevistei, é uma pessoa maravilhosa, é um querido, você sabe falar da vida dessas pessoas? Dá uma nota, balanço, ô, ô meu amigo, ô Gotino, dá uma nota, fala aí como é que está o Cristiano Neves e outros cantores também, eu não estou defendendo só o Cristiano Neves, eu estou falando do Cristiano Neves porque ultimamente eu tenho acompanhado a carreira do Cristiano Neves e eu acho uma injustiça grande do que estão fazendo com ele. Programa Raul Gil, quando ele estava lá em cima, andando o Brasil inteiro, vem cá, aí o seu Raul, ô, o seu Raul, o seu Raul, chama lá o Cristiano Neves e ele vai, ele é humilde, né? E precisa da mídia, quem que não precisa de mídia, gente? Todos nós precisamos da mídia, então, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Rádio cobrando para tocar música. Outro dia, eu estava vendo, eu postei essa matéria aqui, uma matéria do o Cristiano Ralf, eles não participam mais de programa de TV e nem de rádio de São Paulo. As outras emissoras de rádio, eles participam. E eles estão falando, falou de sertanejo, mas eu não vou entrar nessa questão não, mas falou de televisão. Quando eu falo de televisão, eu não estou falando da Globo, está falando da Record, está falando do SBT, embora no SBT eles vão. Por que que o Cristiano Ralf não participa? É por isso. Sabe por quê? Porque a maioria das emissoras de televisão que tem o poder aqui, fazem isso com os artistas. Só leva o artista quando o artista está por cima da carne seca. Usa essa expressão. Não dá para acreditar, é inadmissível uma coisa dessa. Gente, 56, 59, não me lembro a quantidade, são muitos CDs, que o Cristiano Neves gravou. Olha a multidão aí. Está vendo a multidão de pessoas cantando a música dele, querendo tirar foto com ele, pegando nele, grudando ele, enfim. e nem uma notinha nessas emissoras que eu citei. Meu amigo Siqueira Júnior, vamos fazer justiça? Eu faço um desafio ao seu Siqueira Júnior. Fala com o trecho aí de eu falando. Né? E vou pedir para o Brasil inteiro compartilhar esse vídeo. Vou pedir para o Brasil inteiro compartilhar esse vídeo. porque não pode. Não pode acontecer isso. Sabe por quê? Não é só o Cristiano Neves, não, gente. Tem outros. O Daíre José tem muitos cantores injustiçados, esquecidos pela mídia, que levavam multidões. Cristiano Neves leva até hoje. Deixa acabar essa pandemia. Deixa ele pegar a estrada para ver se ele não vai levar multidões para os seus shows. Por onde ele passar? É na Bahia? É no Pará? É Norte, Sul, Leste, Oeste? Onde ele passar, ele vai levar multidões. Porque ele é bom. Eu estava escutando um áudio do próprio Cristiano Neves falando que o Amado Batista esnobou ele no hotel. Fizeram um show aí num lugar do Brasil e ficaram no mesmo hotel, um do lado do outro ali no apartamento. Dizem que o Amadão lá passou, deu uma olhada. O filho do Amado passou. Eu conheço o Eric e o Bruno. Passaram também e ignoraram o Cristiano. Gente, cada um tem o seu talento. Pelo amor de Deus, falar que o Cristiano Neves imita o Amado Batista, isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele pode cantar e talvez canta até melhor do que o Amado Batista as músicas. Porque eu ouvi um CD, Cristiano canta Amado Batista, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ah, então o Eduardo Costa imitava o Zezé? Imitava o Leonardo? Ah, o que é isso? Vai rotular o cara, vai massacrar o cara, colocar ele na geladeira, porque ele imita Amado Batista. Ele não imita Amado Batista, ele tem o estilo próprio dele, é a voz dele. ele não faz aquela voz porque ele quer não. Ele nasceu com aquele talento, ele nasceu com aquela voz. Amado Batista com a dele, é um grande artista, porém, é snob, já foi comigo. Então, vamos fazer o seguinte, gente, vamos compartilhar esse vídeo para ele chegar a mais pessoas, para chegar a essas emissoras que eu citei aqui. Ratinho, convida para você conhecer quem é que você disse que não conhecia. É isso. Então, convida de novo, Ratinho. Raul Gil, convida de novo. Deixa o Cristiano Neves sair desse quadro de Covid-19 e convide de novo. Dá uma nota, dona Sônia. Ô, meu amigo Siqueira, convide, fale alguma coisa aí no seu programa, você é líder de audiência no Brasil inteiro. Então, convide. Gente, hoje, eu não gravo esse tipo de matéria, eu só falo de coisas boas, mas tem coisas na vida que a gente tem que falar e um dia você tem que... Isso aqui estava, ó, preso aqui na minha garganta. Faz dias que eu estou tentando gravar e eu não estava conseguindo porque eu estava alterando demais. E isso não é bom porque eu acabei de sair de um quadro de Covid-19, me recuperei, ainda estou recuperando do pulmão, eu não queria gravar. Mas hoje, eu resolvi gravar. Resolvi gravar para o Brasil saber o lixo que nós temos aqui. Se tratando de mídia, né? Essas mídias grandes aí. Então, são oportunistas urubus, urubus, sabe? aqui a carniça, vamos ver o urubus em cima, tá, 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 tá. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, você vai esquecer o passado do artista? Você vai esquecer o sucesso do artista, o esforço? Graças a Deus que nós temos o YouTube, né? Temos as redes sociais. Sabe quantos seguidores, né, inscritos lá no canal do Cristiano Neves? Quase 700 mil. Vai logo, logo ele chega a um milhão. Logo, logo ele vai chegar a um milhão. Aí, a hora que chegar a um milhão, a dona Eliane lá, do SBT, apresentadora lá, vai chamar. Porque quem ganha um milhão, ela chama, né? No outro canal que eu tinha, tinha mais de sei quantos milhões de vídeos lá, nunca me chamaram. Nunca me chamaram. Mas aqui, eu tenho tantos amigos, né, no meio sertanejo, eu tenho tantos amigos na comunicação, eu estou me lixando também para esses convites, né? Ah, mas eu estou vendo aqui, José, que o seu canal tem menos de 18 mil. Tem, mas tem conteúdo, hein? Tem conteúdo. Aqui eu falo, né, falo o que eu penso, o que eu gosto de falar. É falar com o meu público, é falar com meus amigos. Eu quero deixar um recado, viu? Gente, vamos pensar mais. Vamos pensar mais nas pessoas. Por que que a maioria desses artistas grandes, né, que faz sucesso, morre de depressão? Por quê? A própria mídia vai para cima, vai no pé e acaba o cara suicidando mesmo. Às vezes o cara está com problema de depressão ou droga, não sei, álcool, essas coisas. Aí a mídia vai, aproveita, né? Aproveita para acabar, derrubar, massacrar, sepultar a pessoa. Né? Graças a Deus, não é o caso do Cristiano Neves, ele está passando por um problema de saúde, mas nunca mais eu vi a participação do Cristiano Neves em um desses programas que eu citei aqui. Ah, ratinho, mais o ratinho e a gente boa. Então, ratinho, chama o Cristiano Neves de volta. Ô, seu Raul, senhor que revelou tantos artistas, o velhinho bonzinho da televisão, chama o Cristiano Neves de novo, chama o Daí José, chama outros que estão aí, chama o Caneta Azul, Manoel Gomes, chama todo mundo. Eu estou falando aqui no nome do Cristiano Neves, mas pode chamar os outros que estão fora da mídia, né? São muitos. Por que que a mídia só vê, enxerga essas pessoas quando estão fazendo sucesso? Eu me lembro que esse Manoel Gomes, até admiro ele, quando ele apareceu, ele, você sabe, em todos os programas, todo mundo queria entrevistar, e era aquela coisa toda, Manoel Gomes, Caneta Azul, Caneta Azul, Caneta Azul, daqui uns dias eu duvido se o Manoel Gomes vai aparecer, se ele não escreve Caneta Preta, ou Caneta Vermelha, ou qualquer outra caneta. Então, as produtoras, gravadoras, ai, ai, Sony, a Sony, Sony Livre, é Globo, né? Então é. Gente, eu sei que me exaltei aqui, nesses conteúdos, quem me conhece, as minhas amigas do Brasil inteiro, quem me conhece sabe que eu sou leve, mas não dá pra ser leve numa situação dessa, não dá, não dá mesmo, não dá, eu fico indignado, eu, olha, e olha que eu nunca entrevistei o Cristiano Neves, não conheço ele pessoalmente, mas eu vejo, o cara superou uma glicemia alta o ano passado, agora testou positivo pra Covid, quem é diabético, tem um risco muito grande, então o que a gente vai fazer? Pedir orações, orações para o nosso cantor maravilhoso chamado Cristiano Neves, tá bom? E você, se entendeu esse recado, né, alguém de alguma emissora, por isso que eu vou pedir pros meus amigos, se inscrever, se inscreve no canal, compartilha, vamos fazer esse vídeo aqui, subir um milhão aí, pra as pessoas saberem quem é o Cristiano Neves, no passado, porque no presente agora poucas pessoas falam, porque no passado ele passou fome, ele pegou estrada de chão, ele veio da Bahia, ele foi pra São Paulo, ele foi trabalhar em jornal, ele fez de tudo pra chegar aonde está, e de forma honesta, você pode perceber que o Cristiano, ele é tão humilde com as pessoas, que o Brasil inteiro ama ele, público feminino, público masculino, criança, velho, adulto, todos amam o cantor Cristiano Neves, mas antes de encerrar, antes de encerrar, veja só que o Cristiano, eu vou pegar uns trechos aqui do canal dele, ele manda um recado pro Siqueira, e chama o Siqueira, carinhosamente de Siqueirinha, veja aí. Olá Siqueirinha, beleza Siqueira? que é Cristiano Neves, cantor Cristiano Neves, da minha casa, sempre assisto você, viu? Você e sua equipe, é show de bola, é, fico louco por chegar lá por 18 horas, pra curtir você e o seu programa na Rede TV, viu? Só que eu peguei a convite, tô aqui no Beneficência Portuguesa, convite, mais fenômonia, né, estou aqui internado, e aqui não pega o programa da Rede TV, viu? Avisa pro homem lá da Rede TV de São Paulo, que não pega aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, não sei o motivo, né? Quando chega no SBT, na Globo, na Record, aí pula dois canais e não pega a Rede TV, tá? Ó, já tentei, já tentei, assombrar, procurei, programei, peguei o controle, programei, não tem jeito, tá bom? Mas quando chegar em casa, com certeza eu vou te ver sempre, se Deus quiser, Ele quer, eu vou sair daqui, tá? Como você saiu, e vou ficar bom, se Deus quiser. Beijo no teu coração, tudo de bom, continue curtindo o teu pegar seu tubo aqui também seria melhor, um hospital desse aqui, um dos melhores hospitais do Brasil, Beneficência Portuguesa, São Paulo, não pega a Rede TV, é estranho demais. Então é isso, gente. Obrigado, desculpe, por ter me exaltado tanto aqui, nesse vídeo de hoje, aqui no nosso canal, no JNTV, tá bom? Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, vamos fazer esse vídeo bombar? Vamos? Vamos ver se a gente chega nessas emissoras aí, pras pessoas darem uma nota, nem que seja, Cristiano Neves se recuperou da Covid-19, vamos fazer essa aliança, então, combinado? Um grande abraço do José Nildo, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo conteúdo. e aí далubso do José Nildo. e aí Obrigado.